Olá a todos, eu sou o seu anfitrião e apresento a vocês os curtas do além. São relatos curtos enviados por vocês e narrados por mim, o seu anfitrião. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal pra quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato. Telefonema assombrado. Me chamo Raquel e quero contar algo que minha mãe viveu de arrepiar a espinha. Ela trabalhava em um escritório como assistente administrativa. Então teve um dia que tocou o telefone e ao atender, ela ouviu uma voz distorcida. Mas ela reconheceu como a do seu chefe. Ele falava com uma voz embargada e assustada. Ele pedia ajuda e dizia que estava preso em um lugar escuro e frio. Foi então que do nada a ligação caiu. Preocupada, ela até pensou em ligar para a polícia. Quando do nada, um colega apareceu na sala com os olhos encharcados em lágrimas. Assustada, ela perguntou o que havia acontecido. E ele disse que o seu chefe havia morrido há mais ou menos duas horas em um acidente de carro. Apavorada, ela soube que aquela ligação só pode ter vindo de um lugar além da imaginação. Relato Eu vi um ataque de lobisomem Olá Cícero Anfitrião, sou o Alberto. Eu testemunhei uma coisa em 2019 que jamais esquecerei. Eu trabalho de Uber e recebi um chamado de passageiro em uma região afastada da cidade. Já era umas oito horas da noite e eu segui para o endereço. Estava no caminho na estrada quando do nada surgiu um vulto preto enorme atravessando a estrada. Quase perdi o controle do carro. Tive que frear. Foi aí que eu vi no canto da estrada um homem sendo atacado por uma criatura que parecia um cachorro preto gigante. Aquela coisa não poderia ser um animal qualquer. Apavorado, eu apenas acelerei e fui embora. Cancelei a viagem e voltei para casa seguindo outro caminho sentindo uma culpa que jamais me deixará. Pois eu sei que naquela noite eu deixei alguém morrer para aquela criatura... Além da Imaginação Gostaram dessas histórias aqui do Curtas do Além? Vocês acreditam em tudo o que foi dito aqui? Eu não sei. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem os comentários e não se esqueçam. Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e no WhatsApp. Assim mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho e nós vamos conseguir ampliar ainda mais o conteúdo para vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações. Se quiser ter a sua história contada pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. Tchau.